Eu gostaria de apresentar pra você o jeans da Corsi. Essa calça, como você pode ver, é um jeans normal, levinho, flexível, como jeans que a gente usa no dia a dia. Porém, tem um grande diferencial. É o forro de Kevler. Esse material aqui, pra vocês terem ideia, é uma fibra sintética que é cinco vezes mais forte do que o aço. Então ele literalmente vai impedir que você deixe a sua pele no asfalto. Além disso, essa calça conta com esse ajuste de velcro na parte de dentro que você pode colocar os protetores. E aqui também, no quadril, pra proteger o seu quadril. Mas caso você queira usar ela como uma calça normal no dia a dia, basta você facilmente remover esses protetores. E aí você vai ter uma calça com corte italiano, com design super bacana, que combina com o seu estilo. A calça Corsi não tem erro. A calça Corsi não tem erro.